Se a gente faz um recorte de renda, o eleitor que recebe até dois salários mínimos responde por 52% do eleitorado, é a grande maioria. E nesse pedaço, nesse nicho do eleitorado, o Lula abre uma vantagem extraordinária sobre o Bolsonaro. E a minha impressão é de que, embora o PT ou o Lula sejam mais progressistas nos costumes e, portanto, tendem a perder voto para o Bolsonaro, que tem um discurso oportunista nessa matéria, ele mantém um percentual alto, o Lula, entre os evangélicos, por quê? O evangélico não está vivendo em Marte, ele está vivendo no Brasil. E o voto dele é definido menos no templo e mais na geladeira. O cara abre a geladeira, ele vê se tem comida ou não tem comida, então ele está também sujeito à crise econômica e ele consegue perceber que o Bolsonaro é ruinoso para a economia. Esse eleitor de baixa renda, ele vota de forma muito pragmática. Ele fala, quem é que vai me favorecer mais? Então, você vê que o Bolsonaro, embora tenha feito esse auxílio ao Brasil de R$ 400, ele não conseguiu pescar votos nesse eleitorado mais pobre, porque o eleitorado é pobre, mas não é bobo. E o eleitorado evangélico também está vivenciando essa mesma crise econômica. Então, eu tenho essa tese de que boa parte do voto evangélico, ele não é definido no templo, ele é definido de fronte da geladeira. E aí Obrigado.